Tá tudo meio zoneado aqui, o cantinho que era meu cantinho de gravação, vai ser só meu mini closet, olha a zona que eu deixei isso aqui, tirando as coisas, porque agora, olha uma montanha de coisa que eu deixei ali, aqui e aqui, eu vou organizar tudinho, porque agora tem um cantinho novo de gravação que tá quase ficando pronto, tô organizando lá em cima, que eu preciso organizar aqui embaixo, organizar lá em cima, no quartinho lá, e mais coisa de escritório, então... Ai, socorro, que a gente fica meio maluco, né? Vamos ver se eu consigo deixar tudo ajeitadinho e volto a filmar pra vocês. Prontinho. Aqui eu já separei a roupa que eu vou usar amanhã, a bolsa também. Aqui a bolsa que eu tô usando hoje, que eu tenho que esvaziar e passar pra lá, e depois pendurá-la no seu devido lugar aqui, onde eu já tenho o gancho esperando. Então, aqui tá tudo arrumadinho. Guardei toda a bagunça que tava no chão, agora meus casacos, eu preciso passá-los. Eu lavei, organizei, pendurei, aí. Aqui também minha penteadeira. Não é minha penteadeira, é cômoda, né? Toda arrumadinha, aquela bagunça do chão desapareceu. Meu chão tá precisando ver cera. Aqui as minhas coisinhas. Aqui são minhas blusinhas, todas organizadinhas já. Meus vestidos preferidos. Minhas blusinhas e camisas manga longa. Esqueci o nome desse aqui, ó. Cardigan. E os cardigans. Minhas calças e as bermudinhas. Botas, porque estão em uso agora. Agosto, tá no inverno. E aqui em cima as minhas bolsas. Olha uma panorâmica. Ó, a bagunça sumiu. Eu já dei dica de guardar a bolsa nos ganchos. E aqui, como eu tirei aquela poltrona que tinha aqui e o armarinho pra levar pro cantinho novo de gravação, eu coloquei o adesivo. Esse adesivo que eu tenho faz tempo e não usava pra nada. Então, ficou meu banquinho. Estampa de jornal. As minhas botas estão ali do lado. Minha mesinha. E os adesivos. Olha que legal. Esses adesivos eu comprei numa lojinha aqui, super baratinho. E enjoando deles, só descolar. É isso, gente. Minha arrumação da semana.